Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A melhor adaptação já feita do Homem-Aranha é o espetacular Homem-Aranha de 2008, análise nostálgica. Lá do canal do Cérebro Espacial, outro vídeo que vocês pediram para um caramba nos comentários, eu estarei vendo com o maior prazer agora com vocês para entendermos a opinião aqui do nosso mito, beleza? Com certeza! Então, lá vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Peraí, pesa poderosa, Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, inscreva no canal, vai nadar com a tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Vamos lá! Eu e você também podemos ser. O Homem-Aranha é um símbolo, um símbolo de pessoalidade que representa todos nós. Existem tantas versões do personagem, seja nos quadrinhos ou no cinema, justamente porque qualquer um pode usar a máscara. A explicação é simples. O Homem-Aranha nasceu como uma representação dos jovens da sua época. Eu odeio começar mais um vídeo tentando explicar o que é ser o Homem-Aranha. São 58 anos de história e centenas de adaptações diferentes ao longo do tempo. E é evidente como a maioria dessas adaptações não conseguiram alcançar a essência do personagem em sua totalidade. E é exatamente por isso que eu sempre tento explicar as nuances e particularidades que nem todos conseguem enxergar sobre esse personagem. Porque é claramente impossível definir em apenas uma mídia toda a carga e mensagem do que esse grande herói significa. Muito, muito. Ou será que não? Essa animação aí do Homem-Aranha eu não assisti. Só pra já deixar claro, tá? Pelo visto ele fez outros vídeos sobre o Homem-Aranha antes desse. Olha, eu só queria dizer que eu amo a abertura desse desenho. É simplesmente perfeita. Enfim, como a gente sabe, o fandom de Homem-Aranha é bem dividido. Sério, é bem pior do que o de Star Wars. Mas tem uma coisa. Uma coisa literalmente sagrada pelos deuses que o fandom de Homem-Aranha concorda. E é que o espetacular Homem-Aranha de 2008 é a melhor adaptação já feita do personagem. E sim, eu digo adaptação e não representação. Parece algo que muitas pessoas parecem realmente confundir. Uma ótima representação é aquela que consegue trazer tudo feito no material original de forma idêntica pra outra mídia. Mas uma boa adaptação é a que sabe adaptar melhor os conceitos dos personagens pra uma mídia e um contexto diferente. E bom, é o que acontece aqui. Não só visualmente, com diversas imãs visuais aos filmes do Raimi ou os quadrinhos. As cores e um traço que, apesar de algumas pessoas não gostarem, deu a oportunidade da animação ser muito mais fluida e dinâmica. Algo digno do Homem-Aranha. E as aranhazinhas no fim dos episódios. Mas principalmente nos personagens. Apesar do desenho trazer todos os personagens dos quadrinhos, muitos deles são extremamente diferentes das suas versões bases. Não só os vilões, como até mesmo os personagens existentes na vida pessoal do Peter. Mesmo mudando o material original, o desenho sabe muito bem respeitar os personagens que se baseia. Algo que muitas adaptações, infelizmente, falham. Mas essa aqui é um exemplo de como fazer isso maravilhosamente e criar uma conexão com os telespectadores através de subtramas envolvendo cada um desses personagens. Como por exemplo, logo no começo do primeiro episódio, nós somos introduzidos ao nosso querido escalador de paredes. Em cenas épicas, com piadinhas e muita ação. E logo em seguida, mergulhamos de cabeça na vida de Peter Parker. Já dali, a série sabe muito bem como apresentar os seus personagens. Apresentando seus dilemas, como a Tia May tendo que pagar suas contas. E claro, como uma boa adaptação do Homem-Aranha, apesar de não ser uma história de origem. A principal e primeira motivação que a gente vê é o Tio Ben. A falta que ele faz na vida dos dois. Eu sinto tanto a falta dele. Com cenas bem rápidas e de fácil entendimento. Isso é algo que acontece bastante na série, que traz elementos anteriores do universo do herói sem mostrá-las diretamente. Uma picada da aranha que deu os poderes ao Peter. Algo que muita gente reclama de ver a mesma origem todas as vezes, aqui é colocada de forma bem sutil. Aliás, falando nele, é claro, teria que ser o principal. Isso mesmo aí que você ouviu. Peter Parker, e não o Homem-Aranha. Apesar de realmente ser importante a presença do nosso querido lançador de teias com as suas piadas e seu carisma. Adaptações que escolhem investir mais na persona heróica do personagem do que em seu lado humano, parecem falhar miseravelmente. Afinal, como dito pelo próprio Stanley diversas vezes, o que torna o Homem-Aranha o personagem mais popular de todos os tempos é o seu poder de identificação com o público. É vero. Bom, então, eu tentei segui-los a pé, sabe? Eu corri uns quarteirões, mas é... Peter Parker é como nós, e nós somos como ele. Ele não é só o personagem que a gente vê sendo um fracassado, porque não é isso que ele é. Ele é só uma pessoa real, e a chave pra adaptar o Peter é entender que, como qualquer ser humano, além de vitórias, ele possui falhas. Então o roteiro precisa se utilizar bem das dificuldades que ele passa em sua vida. Não preocupações com trajes multibilionários, ou em tomar o manto de outro herói, ou sobre viajar pra Europa. Porque essas são preocupações de heróis. Quando se trata desse personagem, não é o herói que importa. É o humano. As pequenas partes da vida que nos sobrecorregam todos os dias, como lidar com bullying na escola e não se caixar mesmo tendo seus poderes, e por mais que possa usá-los, ele não usa. Eu tenho sido eu desde sempre. E tenho esses poderes há seis meses. Eu leio livros, monto computadores, e olha, eu adoraria jogar futebol. Mas eu não jogava antes, então eu não devo agora. Claro, porque é diferente. Exatamente. Mas eu não posso contar isso pra ninguém, então eu não sou. Ou chegar em casa no horário pra não preocupar a sua tia, ao mesmo tempo que luta contra o Electro. Oi, tia mãe. Peter, onde você está? Está estranho, tem muita interferência. E é essa dualidade que define o personagem. A dualidade entre a sua vida normal e a sua vida de herói. Em sua vida normal, ele ainda é mais poderoso do que na sua contraparte. Logo no início, a gente já vê isso. Com Peter fingindo não ter escutado a conversa de May com Ana sobre as contas pra não preocupá-la e fazendo de tudo pra animar sua tia logo de manhã. Porque ele não quer que a pessoa que ele mais ama no mundo tenha que carregar todo esse peso. Somente esse momento já perdura durante toda a série, já que é uma das motivações do Peter tentar arranjar dinheiro pra ajudar sua tia. E acidentalmente criar seu trabalho no clarindiário. Tendo que equilibrar sua vida pessoal, seu estágio da Oscorp, a escola, o seu trabalho como fotógrafo e sua vida como Homem-Aranha ao mesmo tempo. Nenhum desses lados predomina. Porque como o Peter é um personagem que se importa, ele decide equilibrar tudo, ao invés de deixar um lado predominar. O que diferencia ele de heróis como o Homem de Ferro, Thor ou o Doutor Estranho. E ao fazer isso, ao tentar fazer a coisa certa e complica suas responsabilidades, são escolhas que ele precisa fazer. Seja como Homem-Aranha ou como o Peter. Essas suas duas vidas se entrelaçam, suas subtramas, seus romances e tudo. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sofre as consequências. Como quando o Harry se irrita com ele por deixá-lo sozinho. Caramba, o Harry. Eu realmente piso na bola, Peter. Eu sei, Harry, eu sou um inútil, mas... Mais nada. Você não tem jeito. Ou quando ele constantemente desaparece das situações perigosas, sendo considerado covarde por não saberem que ele é o Homem-Aranha. Chegando em casa atrasado e perdendo seu direito de ficar até tarde lutando contra o crime. Ou perdendo o respeito e a admiração dos que trabalhava por ter tirado fotos de uma luta contra o lagarto. Bem embaixo da foto. Fotos de Peter Parker. Então, vocês viram só? Nenhuma foto do Billy ou do Dr. Connors ou nada que prove que ele era o lagarto. É, isso era pra... Olha, Peter Parker, você usou o antíloto pra ganhar o concurso. Escolhas. Responsabilidade. Muitos dizem que ele não é um herói otimista. Mas a base das histórias do Homem-Aranha é mostrar como no final do dia, apesar dos problemas e perdas, ainda há esperança. Rapaz... Nada saiu conforme eu planejado hoje. O eufemismo do ano. Mas, eu ainda sou o Homem-Aranha. Ainda sou o invencível. E ainda tenho essa pessoa incrível cuidando de mim. Fala se tem coisa melhor. Caramba, cara. Ah, vou ver se eu consigo achar esse desenho depois pra ver. Eu acho que na Netflix deve ter. Não sei. E mesmo que seja fácil desistir, mesmo com todo o mal que seus poderes tragam pra sua vida pessoal, mesmo assim, ele prefere mantê-los, sabendo da responsabilidade não deixar que outras pessoas sofram como ele sofreu. Uma coisa eu sei com certeza. Eu não posso deixar o Harry perder o pai do mesmo jeito que eu perdi o tio Ben. E da promessa que ele fez ao seu tio Ben, ele sabe que tem o poder de ajudar. Por isso ele não pode parar e nem tirar férias. E daí se ninguém me achar um herói? Homem-Aranha vai ficar porque ele é necessário. Pelo menos por enquanto. Tudo era muito natural, sejam as narrações que nos conectam com o personagem ou seus relacionamentos, que acontecem da forma mais humana possível. E esses relacionamentos são importantes e são tão tridimensionais quanto o personagem principal, como a Gwen, que constantemente se preocupa e cuida do Peter. E a maravilhosíssima Mary Jane. Cara, quem não tinha um crush nessa personagem quando era criança? É absurdo. O Harry Osborn, seu melhor amigo que tem que lidar com as exigências do seu pai e é constantemente humilhado por ele, fazendo o garoto apelar pro soro do duende, uma referência ao uso de drogas, como uma válvula de escape pra chamar a atenção das pessoas ao seu redor e finalmente suprir o amor que nunca recebeu de Norman. Além do desenho ter toda uma série de acontecimentos que envolvem os vilões, como por exemplo, desde o início a série constrói um conflito da máfia de Nova York e do grande rei do crime que quer tomar conta da cidade. Mas o nosso querido lançador de tesas é um empecilho que ele tem que atravessar. Por isso ele começa a fazer vilões ao lado da Oscorp, que desencadeia mais acontecimentos até o momento que o duende verde aparece no meio desse conflito. É realmente impressionante ver como desde o começo tudo vai sendo construído até o clímax máximo da série e unir a história de uma forma tão forte. Não são só episódios soltos, mas tudo realmente importa no roteiro. Seja um vilão que aparece, seja um acontecimento envolvendo o rei do crime, seja o duende verde, tudo importa. Os vilões têm designs impressionantes e queria dar um adendo especial ao visual do Venom, que é simplesmente lindo de se ver e muito assustador. Falando sobre o Venom e sobre o simbionte, uma das melhores sagas que fazem parte de Espetacular Homem-Aranha é a saga do simbionte, onde o Peter consegue o traje e começa a se comportar como uma pessoa totalmente diferente. E eu ouso dizer que essa também é a melhor adaptação da saga do simbionte já feita. Ela não só é a melhor adaptação, como é a melhor versão sobre a saga do simbionte. Melhor até do que a versão dos quadrinhos. Tudo nela é perfeito. O simbionte aos poucos vai fazendo a cabeça do Peter pra que ele se torne uma pessoa ruim. Primeiro com sugestões de que ele devia manter o traje, porque ele pode ajudar mais pessoas com aquele poder. E depois seduzindo o garoto a continuar com o traje, porque ele é a única coisa que ele tem. E é abandonar seus amigos, deixando de se envolver com pessoas boas da sua vida e se envolvendo até mesmo com ladrões como a Gata Negra. Esquecendo totalmente de quem ele é de verdade. E a saga do simbionte, inclusive, traz uma coisa que é incrível e que é a melhor parte do desenho, que eu vou falar logo no final do vídeo. Bom, falando do visual, eu também gosto bastante como o traje do simbionte vai mudando com o tempo, começando com uma versão preta e branca do traje original e se tornando cada vez mais parecida com a sua contraparte dos quadrinhos. E bom, voltando pra um panorama geral sobre os vilões, eu adoro literalmente a origem de cada um deles, que é muito bem feita e estruturada desde o começo da série. Tirando aqueles que estão no mundo dos vilões da máfia do herói, a maioria deles tem sua origem ligada ao Norman, seja o Abutre, Homem-Areia ou Dr. Octopus. O que é irônico, já que ele é o total oposto do que o Peter representa. Um bilionário irresponsável que não se importa com ninguém e tá sempre disposto a passar por cima de qualquer um pra atingir seus objetivos. E ao invés de melhorar a vida das pessoas, só as piora. Mas o que faz o Peter diferente do Norman? A melhor parte do desenho é quando ele entende que, apesar de serem pessoas diferentes, o Homem-Aranha e o Peter Parker coexistem e fazem parte de um único homem. E se lembra do porquê ele continua lutando, quando ele derrota o simbionte usando o amor daqueles que viviam em sua vida, que são a sua força. E aí, qual a sua força pra continuar lutando? Por si mesmo ou pelas pessoas ao seu redor? Quando ele luta por si mesmo usando o simbionte e passa a maior parte do seu tempo como Homem-Aranha ao invés de focar em sua vida pessoal, Peter percebe que tava errado. E é por isso que ele abraça seu lado humano novamente. Porque esse é o lado real. O lado palpável. Não só o Venom, mas todos os vilões, significam algo. Eles não são só obstáculos vazios pro Peter ultrapassar. São motivadores pra que ele se torne cada vez mais e mais uma pessoa melhor. Pra que ele não se torne quem eles se tornaram, mas sim alguém digno do amor que recebe. O herói digno da promessa que fez sobre grandes poderes e grandes responsabilidades. Caraca, mano. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Então tá aí mitos, esse daí foi o canal do Cérebro Espacial trazendo sobre o nosso querido e amado Homem-Aranha. Mano, o Homem-Aranha realmente é um dos heróis que eu mais gosto da Marvel. O Homem-de-Ferro também eu gosto pra caraca dele. Mas cara, o Homem-Aranha ele é realmente mais... Trazendo pra nossa realidade ele é o mais real ali da Marvel, por assim dizer, justamente pelos problemas que ele passa como Peter Parker. E quando eu vi o Homem-Aranha pela primeira vez, assim, eu não conheço profundamente a história de Homem-Aranha. Eu só conheço das coisas que eu ouço ou que vi no cinema como o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti que foi com o Tommy Maguire, um filme maravilhoso pra mim, o melhor Homem-Aranha até hoje. E cara, quando eu vi pela primeira vez o filme do Homem-Aranha do Tommy Maguire, eu meio que me identifiquei com ele na época porque eu realmente passava por algumas coisas que ele passava, como bullying no colégio, falta de respeito, de muitas pessoas aí que olhavam pra mim e me viam como nada, pessoas que se diziam amigas e me tratavam muito mal. E do nada eu vi um cara assim, desse jeito nos cinemas, aquela coisa que a gente via, tipo, ah caraca, o super-helói é sempre aquele cara que vence, aquele cara que é sempre mais legal, aquele cara que é sempre mais lembrado, aquele cara que é sempre o mais brabo de todos, mas no caso do Peter Parker não. Ele era o super-herói, mas ele ao mesmo tempo, ele era um cara comum igual a mim, igual a você. Cara, isso daí me prendeu muito, tá ligado? E sinceramente, esse desenho aí do Homem-Aranha me surpreendeu, como eu falei e repito, eu vou tentar até ver se eu consigo baixar, ou ver se tem na Netflix pra poder dar uma assistida. Eu achei bem interessante, embora o design dele realmente não é aqueles que me agradam, aquele design que fala, caraca, que desenho lindo, maravilhoso, o formato ali muito maneiro, não, não é, não é, é bem simples até. Mas se é isso tudo que o Cérebro Espacial falou, o Matt falou, então mano, vale a pena, e tudo que ele mostrou também, algumas imagens dá pra ver que realmente é bem chamativo, bem legal, aí a história do Homem-Aranha parece ser mais completo também, e se tratando de uma série, fica mais fácil de mostrar mais coisas do que num filme de duas horas ou duas horas e meia. Mais uma vez, tá de parabéns aí o canal do Cérebro Espacial, deixo aí meus parabéns pra você, e do sucesso pra você, cara, que eu desejo de coração que você consiga crescer mais aí no teu canal, beleza? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, o link desse vídeo estará na descrição, e deixe também nos comentários o vídeo que vocês querem que eu assista com vocês das próximas vezes, nos próximos dias aí, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem e até a próxima, e valeu!